NOSSA DISCUSSÃO SOBRE O ETHOS CONTINUA O MODELO ANTIGO DA PERSUASÃO AINDA FUNCIONA HOJE ETHOS, mostrando que na outra pessoa que você é uma pessoa ética PATHOS, mostrando que é distorcendo a percepção, fazendo a outra pessoa gostar de você Logos, dando pra outra pessoa razão lógica pra decidir de fazer negócio com você E terminamos com ETHOS novamente Mas eu quero que você olhe este assunto da persuasão grega ainda na forma ainda mais profunda Quando nós falamos sobre o ETHOS, mostrando credibilidade Nós estamos falando sobre a pessoa que é persuada, a pessoa que chamamos de pessoa a fonte Se você tem duas pessoas, a pessoa que faz a persuasão, nós vamos chamar aquela pessoa a fonte A pessoa que está sendo persuadida, nós vamos chamar esta pessoa o objetivo, o alvo Então, temos fonte, temos alvo Agora, eu quero que você entenda que ETHOS, nós falamos basicamente, nós falamos sobre a fonte, nós falamos sobre você Se você é a pessoa que vai fazer a persuasão, se você vai ser a pessoa que vai usar comunicação, usar seu talento, suas palavras pra convencer outras pessoas Você tem que saber como fazer isso Você é a pessoa que precisa usar a ETHOS Ou seja, ETHOS é fonte E PATHOS é nosso alvo Ok? Então, vamos voltar para a fonte Para você convencer qualquer pessoa, você tem que mostrar para aquela pessoa que você quer convencer Você tem que mostrar para ela que você é uma pessoa com credibilidade Porque, lembre-se de uma coisa, ninguém vai fazer nada para você se ele não acredita em você Eu vou repetir isso novamente Ninguém vai fazer nada para você a menos que ele acredita que o que você está falando é realmente verdade Então, esse elemento de ETHOS é super importante Mas, além da credibilidade, existem outras coisas que nós vamos desenvolver durante este curso da persuasão Além de ter credibilidade, a pessoa que está fazendo a persuasão, a pessoa que está convencendo outras pessoas Aquele fonte, a fonte deve ter também outros tipos de poder Além de ter o poder de credibilidade, ele tem também, ele tem que ter também outro poder Ele tem que ter carisma, ele tem que ter senso de humor Ele tem que ter uma personalidade específica Personalidade poderosa Para convencer outras pessoas Eu vou mostrar para você como desenvolver esta personalidade mais tarde Mas, esta lição, este bloco, nós vamos dedicar apenas para criando credibilidade Agora, como nós podemos criar credibilidade? Existem vários elementos Acho que, se nós contamos isso, 14 ou 15 elementos Que aumentam sua credibilidade nos olhos da outra pessoa E se você conhece estes elementos Se você aplica estes elementos na sua vida Você vai ver que cada coisa que você vai fazer, as pessoas vão acreditar em você Vamos agora falar sobre o primeiro elemento O primeiro elemento, que quando você fala com uma outra pessoa Você tem que mostrar para ela que você é realmente interessado nela Ou seja, quando você está falando com uma outra pessoa Você tem que escutar mais Eu vou até acrescentar aqui O que é mais importante O que você não fala Do que você fala Você entende isso? Eu vou repetir Isso é uma coisa um pouco confundida, mas Lembre-se de uma coisa Na sua persuasão O que você não fala É ainda mais importante do que você fala Estou falando sobre escutando para outra pessoa Muitas pessoas tentam Eles acham que quando você pensa sobre uma pessoa que convence outra pessoa Você vai pensar sobre uma pessoa que fala rápido Pessoa que é fast talker Pessoa que fala rápido Pessoa que usa toda a sua habilidade de falar e convencer outra pessoa Quando a outra pessoa, o alvo Simplesmente escutando Aceita a informação Ou rejeta essa informação Mas eu vou te dar outra receita de fazer isso Uma outra receita que você tem que Para a pessoa De outras pessoas Você tem que escutar mais Por que você tem que escutar mais? Simplesmente escutando para outra pessoa Mostra para outra pessoa Que você Na forma Honesta Você realmente está interessando na outra pessoa Quando você escuta para outra pessoa Você cria credibilidade E por que isso? Nossa tendência natural Como persuasores Como pessoas que persuadem outras pessoas Nossa tendência natural É Falar Agora Se você exercita Restrição E não fala Esse mostra Carácter Esse mostra Que você tem força Mostrando que você tem força Mostrando que você tem carácter Mostrando que você sabe Como aplicar restrição Na sua vida Vai aumentar Sua credibilidade Agora Quando você fala para mim Robert O que você está falando O que é restrição? Restrição É simplesmente A força O freio Que você coloca Contra a sua vontade natural Por exemplo Você Você está Com fome Naturalmente Você quer comer alguma coisa Mas se você Aplica restrição E não come Este é um exemplo De pessoa que aplica restrição Contra a sua vontade Seu vontade é comer Mas você aplica restrição E você não come Outro exemplo Você sobe no ônibus A primeira coisa Que você quer fazer Sentar Após de pagar Você quer assentar Mas Se você ir contra Sua tendência natural Se você está Andando contra Sua vontade natural Você vai Ficar em pé E você vai dar Seu cadeira Para outra pessoa Este é um exemplo De restrição Outro exemplo De restrição Qualquer pessoa Que quer receber Seu dinheiro E usar seu próprio dinheiro Mas Pessoa que aplica Restrição Dá Parte do seu dinheiro Para caridade Este é um outro Exemplo De restrição Pessoa que aplica Restrição Na sua vida Uma pessoa Que mais poder Mais força Quando eu falo Para você Pessoa que é Persuasor Quando eu falo Para você A palavra Persuasor Você pensa Sobre uma pessoa Que fala rápido E tenta convencer Outras pessoas Mas na verdade Esse não Esse não é O modelo Verdade De persuasor Pessoa que Sabe como Persuadir Fala menos E escuta mais Por que Porque quando Você escuta Você aplica Restrição Quando você Aplica Restrição Você mostra Para outro lado Que você Realmente está Interessado Nas necessidades Da outra pessoa E quando você Mostra isso Você cria Confiança A pessoa A outra pessoa Confia em você Esse elemento De escutar Para outras pessoas Eu não posso Elaborar Suficiente Sobre isso Muitas pessoas Não entendem Esse elemento Eles acham Puxa Precisa falar Precisa convencer Muitos vendedores Por exemplo Eles acham Que o objetivo De vendedor É falar 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 Mas falar Não é vender Escutar É vender Tem mais um elemento Fazendo perguntas É vender Realmente Mas Escutando Para outra pessoa Mostra para outra pessoa Que realmente Você está Interessado Nas necessidades Dela Fazendo isso Você Cria confiança Então A primeira regra Para criar Credibilidade É escutar Os blocos Os elementos De escutar Elemento número um Escutar Construir confiança Elemento número dois Escutar Baixa resistência Da outra pessoa A pessoa Não vai resistir Você Não vai resistir Sua mensagem Porque você Está escutando Terceira coisa Quando você Escuta É se construir Autoestima E quando você Escuta E se construir Caractera e disciplina Porque você Está explicando Restrição Em vez de De falar mais Você escuta mais É pessoa que tem Mais Caractera e disciplina Tem mais força Mais poder De convencer É A próxima vantagem De escutar Se você analisa A coisa oposta O oposto De escutar É ignorar E quando você Escuta Você mostra Para outra pessoa Que você está Realmente se importa Das necessidades Dela Algumas outras Coisas para melhorar Sua escuta Primeira coisa Quando você escuta A melhor maneira De escutar Você tem que Encargar A outra pessoa Você tem Que inclinar Seu corpo Um pouco para frente Se você quiser Você pode inclinar Sua cabeça Um pouco E escutar Sem interrupções Importante Sem interrupções Segunda coisa Quando a outra pessoa Fala Não interrompe A outra pessoa Terceira coisa Quando a outra pessoa Fala Quando ela Terminou de falar Não pula E preenche O silêncio Imediatamente Espera Três A cinco segundos E depois Responde Esse novamente Mais um exemplo Onde você Aplica Restrição Em vez de falar Você pausa E depois Você responde Quando você pausa E depois responde Esse mostra Para a outra pessoa Que você Realmente Está avaliando O que ela Acabou de dizer Elogiando É seguramente Uma forma De elogiar A outra pessoa Elogiar As ideias Da outra pessoa Nesta forma Esse também Baixa a resistência Da outra pessoa Outras coisas Que você pode fazer Quando você escuta Você pode fazer Perguntas penetradas Perguntas de elaboração Quem Quanto Qual Onde Etc Outra coisa Que você pode fazer Você pode repetir Com suas próprias palavras A última ideia Que a pessoa Acabou de dizer Para você Você pode dizer Para ela O seguinte Deixa-me Ter a certeza Que eu entendi Perfeitamente O que você Está dizendo Você está dizendo Para mim Que tal 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 Você entende Você tem que Repetir Você usa Esta frase De abertura Do de São Paulo Para o Rio Ele vai dizer Sim senhor E blá 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 Ele vai continuar Ele vai continuar Seu gancho Fornecendo Você Outra Outra frase Que você Pode também Usar A regra Da ECO Mas Um aviso Aqui Não exagera Porque quando A pessoa Vai ver Que cada vez Que você Fala Ele vai Cada vez Que ele Fala Uma frase Você repite Com um papagaio Ele vai dizer Puxa O que está Acontecendo Aqui Ele vai começar Suspeitar Esse vai Baixar Sua habilidade De convencer Então Usa A regra Da ECO Quando a pessoa Fala uma frase Você repita Repita Isso Na forma Interrogativa Nossa empresa Conseguiu vender 20 mil toneladas De açúcar No ano passado E você repite Você repite Isso Nas suas próprias Palavras Dizendo Hum Sua empresa Vendeu 20 mil No ano passado Hum Esse é um Exemplo De ECO Lembre-se Não exagera Como exemplo De ECO O próximo elemento Que aumenta Sua credibilidade É seu próprio Voz O tom de voz Que você deve Adotar É o tom de voz De um adulto Mas Na verdade Este não é suficiente Você tem que Adotar Um tom de voz De um pai Tom paternal Ou tom maternal Muitas pessoas Não entendem Esta regra básica De falar Com autoridade De falar Como você Se fosse um pai Falar no tom Maternal Paternal Este dá Para você Muita credibilidade É óbvio É óbvio Que para você Falar com o tom De voz Maternal Ou paternal Você tem que Ter a convicção Certa Que você É certo Sobre o que Você está falando Em outras palavras Você tem que ter Uma boa Ou excelente Autoestima E se sua autoestima Está baixa Este vai afetar 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 A forma como você fala Com o público A forma como você lida Com o mundo Então Se você tem problemas Com a sua autoestima Recomendo que você Trabalhe nisso American Seminars Tem vários títulos Da reprogramação Subliminar Que lidam com isso Tem também títulos Na autoetnose Alpha Power Que lidam com a autoestima Então Muito Muito importante Saiba que Tom de voz Reflete Sua Constituição Psicológica Sobre si mesmo E se você não tem Esta Confiança Esta certeza Esta autoestima Obviamente Você não vai ser Capaz De comandar Com sua voz Então A tonalidade Da sua voz Deve ser A tonalidade De alguém Que comanda Alguém que comanda Fala com convicção Alguém que comanda Fala com Como ele manda Ele não usa Interrogação Ele não pede permissão Ele comanda Este É Algo que você Deve Colocar na sua voz Se você Quer ser Levado a sério Ou se você Quer ocupar Um cargo De autoridade E como falei Esta coisa Acontece porque Existe uma Constituição Psicológica Da pessoa Eu vou dar para você Um exemplo Muito simples Eu fui oficial Do exército Israelense Foi mais de 30 anos Atrás Eu lembro que Depois de fazer O curso De oficiais Eu recebi Minhas listras Minhas fitas De comando E foi enviado Para uma base Quando eu entrei Na base Passei Eu vi que as pessoas Começaram a dar Continência Para mim Isso foi uma coisa Estranha Porque não fui Acostumado De receber Continência Eu dei Continência Para outras pessoas No passado De repente Eu fui colocado Numa posição Onde eu Tenho autoridade E francamente Não estava preparado Para isso Levou alguns dias Para a ficha cair Onde entendi Que Que Agora A partir de agora Eu sou a pessoa Que vai comandar A partir de agora Eu devo ser O Como se fala Existe uma expressão Chamada Homem alfa Eu sou a pessoa Que tem convicção Do que eu estou Fazendo Então Se eu não tenho Essa convicção Eu tenho que Pelo menos Fingir que eu tenho Essa convicção É uma das coisas Mais importantes Mais importantes Nesse Negócio De comandar É ter convicção Que você está fazendo Uma coisa certa E falando De Homem alfa É óbvio Que Mulheres gostam De Homem Que sabe O que ele quer Na vida Na verdade A coisa mais sexy Mais atraente É o homem Determinado É o homem Confiante Mulher precisa disso Elas procuram Esta segurança Homem que não sabe O que ele quer Que não é determinado Não é considerado Um bom Parceiro Então Uma das coisas Adicionais Um dos bônus Adicionais Como resultado Deste curso Vai ser Sua habilidade De ter sucesso Com as mulheres E saiba Que a coisa Mais sexy Novamente É autoestima Convicção Mulheres adoram Isso Agora se você é mulher Você está ouvindo isso Mas você não precisa Ser homem Para apreciar A importância De tom de voz Uma mulher Que conheça A importância De tom de voz Pode adotar isso Na vida dela É ver os resultados Isso vai se manifestar No seu trabalho Vai se manifestar Na sua vida social A conclusão De tudo isso É que Você tem que trabalhar No seu tom de voz No seu timbre Na convicção Que está atrás dele Essas são as cores Que controlam Como você se projeta No mundo Nós naturalmente Seguimos Alguém Que sabe O que ele quer Alguém Que está falando Com convicção Alguém Que está Confiante Na sua atitude Então Tudo isso É projetado Através Da sua tom de voz Se sua tom de voz Não tem Estas características É porque Você não tem Autoestima suficiente Para sustentar Sua tom de voz Neste caso Recomendo Que você Trabalhe Na sua autoestima E comece A projetar-se Para este mundo Você não tem Ideia Da força Da convicção Da energia Do que Sua tom de voz Transmite Até no nível Super sutil Mas as pessoas Sabem ler isso De uma forma Subconsciente Então Comece a trabalhar Na sua tom de voz Adquire os programas Da autoestima Se você quer Melhorar Sua autoestima E comece A acreditar Em si Comece a acreditar Que você é importante Comece a acreditar Que sua opinião Vale Comece a acreditar Que você É que comanda Você é que manda Seja ciente Na sua posição Neste mundo Você entra Numa sala Seja ciente Que você é a pessoa Mais importante Da sala Você está falando Em público Seja ciente E seja Consciente Do fato Que o que você fala Vai ecoar É influenciar As pessoas Que você está Querendo influenciar Então O tema do tom de voz É um tema Tão importante Que Não há palavras Suficientes De destacar Sua importância Mais uma coisa Que você pode fazer Para estimular Sua autoconfiança Simplesmente Usa afirmações Eu te dou Uma afirmação Muito simples Eu quero Eu posso Eu sou confiante Em mim mesmo Eu quero Eu posso Sou confiante Em mim mesmo Fala essas afirmações Com convicção Todo dia Quando você acorda É muitas vezes Até que você Entra num estado De delírio E você vai ver Que isso vai afetar Sua autoconfiança E você tem que fazer Isso de uma forma Continua Porque todo dia Toda hora Alguém está tentando Derrubar a sua autoconfiança Então você tem que ser Muito vigilante Outra coisa Que eu quero falar Sobre Tom de voz Existe um tema Na persuasão Que eu chamo Comandos Comandos embutidos Comandos embutidos São sugestões Que você Insere Dentro da sua fala De uma forma Que a pessoa Não percebe Na verdade São Nem vou falar A palavra sugestões São comandos Implícitos A pessoa não veja Isso como Comando Ele veja isso Como Uma Conversa Afiada Conversa normal E você pode Usar Sua tom de voz Combinando Comandos Comandos Implícitos Combinando Com convicção E com Força De caráter Você vai ser Realmente Uma pessoa Muito influente Resumindo Número um Usa afirmações Eu quero Eu posso Sou confiante Em mim mesmo Usa Reprogramação Subliminar Para autoestima Usa Autohipnose Para autoestima Temos esses títulos No site Começa A acreditar Em si Começa Ser ciente De si mesmo Não deixa Ninguém Colocar você Para baixo E nem coloca Ninguém Em um pedestal Você que manda Você que está Em controle Você que está Dominando a situação Comanda Respeito Respeito Tem que ser Comandado Você comanda Respeito Se as pessoas Se isso não Vem de uma forma Natural Se as pessoas Não respeitam você De uma forma natural Você tem que Comandar o respeito Isso acontece Porque as pessoas Estão lendo você Lendo sua postura Física Lendo sua tom de voz E tudo isso Gera um Sistema de pontos Na cabeça dele Deles Ah, essa pessoa É insignificante Podemos pisar Em cima dele Então não deixe Isso acontecer Sua tom de voz Junto com Postura psicológica Muito forte Junto com Seja ciente Sempre Vão dar para você Poderes enormes De influenciar O seu ambiente E tudo isso Faz parte Do tema Da persuasão Você entra Numa loja Você comanda Que as pessoas Chegam para você E falam Me serve aqui A pergunta é Como posso Comandar Se não posso Falar para alguém Ei, vem aqui Você está Sob o meu comando Você não pode Falar isso Para alguém Ele vai dar Um tapa Na sua cara Então como nós Fazemos tudo isso Esse é um assunto Muito elaborado Que eu até Criei um curso Para isso Eu chamo isso Influência mental A distância Esse curso Vai ser Vai falar sobre isso Como você Comanda De uma forma Invisível Como você Comanda Sem que ninguém Perceba Se você é um político Se você é uma Uma pessoa Que tem cargo De poder Se você Simplesmente Quer dominar A situação Dominar as pessoas No seu redor Ter sucesso Na sua vida romântica Ou se você Simplesmente Já se cansou De ser pisoteado Que já se cansou De receber nenhum respeito Que já se cansou De não ser considerado Como alguém Se você quer ser alguém Seja pelo menos Ciente que Essas coisas Essas características Pessoais São características Que você pode Aprender E melhorar E comece A buscar O caminho certo Para fazer isso Mas por outro lado Você percebe Que muitas pessoas Em vez de falar Com credibilidade E com motoridade Eles falam Na forma Quase interrogativa Em vez de falar Dizer uma declaração Dizer uma frase Na forma neutra Eles colocam Uma entonação No fim da frase Nesta forma Esta frase Que deve ser Deve ser dita Na forma Neutra Está sendo Dita na forma Interrogativa Como se fosse Como a pessoa Está duvidando Suas próprias palavras Então Evita isto Evita Entonações Para cima No fim da frase Evita de falar Na forma Interrogativa E falar Na forma Autoridade De forma De pessoa Com autoridade Pessoa Adoptar O tom De voz Paternal Ou maternal Vamos ver Exemplo Você está falando Com seu cliente Em vez de sugerir Para ele De comprar Na forma De dar um comando Para ele Olha Esse produto É para você Esse produto Serve para você Esse produto Que você vai pegar Hoje Você fala De uma forma Como se fosse Talvez Ele vai comprar Talvez Ele não vai comprar Vamos dizer Que você quer Namorar Uma certa menina Então Você chega Para ela Você fala Para ela Vamos sair Para jantar Você pode Jantar comigo Não Você conversa Com ela Conversa Com ela Chaveca Ela um pouco Depois Você sugerir Vamos jantar Aqui Então Você fala Você anotou A diferença Do Tom de Voz A primeira Suggestão Foi uma permissão Podemos jantar Por favor Podemos jantar Não A segunda opção Foi Você comanda De uma forma Bem sutil Vamos jantar Aqui Esse faz Uma grande Diferença Também Na forma Como você Lida Com seus clientes Vamos ver Outro exemplo Você entra No restaurante Depois Que você ficou Na fila De 10 minutos Fora do restaurante Sentou No restaurante Sentou Na mesa E o garçom Chegou Para tomar O pedido Seu Minha pergunta É O garçom Tem dúvida Alguma Que você Vai comer Naquela mesa Não Não tem dúvida A atitude Dele É Ok O que o senhor Vai pedir hoje Ele começa a notar Com segurança E confiança Que você vai Comer E que você Vai pagá-la Entendeu Então Essa atitude Que você Deve adotar A atitude Da tom De voz De comando De segurança De confiança De certeza Que o que você Está fazendo E o que você Está falando Vai ser seguido Pela outra pessoa A outra pessoa Vai seguir Sua sugestão Aliás Vai seguir Seu comando Melhor ainda Agora você pode Me dizer Robert Como você Faça isso Eu Eu não sei Como fazer isso O segredo É E fingir Que você Tem mais Idade Mais anos Do que a pessoa Que você Está falando Com Por exemplo Vamos dizer Que você Quer falar Com um cliente Que tem 50 anos E você Tem Meramente 20 anos Quando você Aborda Esse cliente Você vai Imaginar Colocar você Num estado Mental De uma pessoa Com 60 anos Você vai Imaginar Que você É uma pessoa Sábia Com muita Idade Muita experiência E você Vai fingir Esse estado Agora existe Uma frase No inglês Fake it Until you make it Finge-a Até você Faça-a Finge-a Até você Faça-a Fake it Until you make it Então neste caso Você tem que Adotar Tom de voz Paternal Falando Com autoridade Falando Como se fosse Um pai Evitar Interações Interrogativas Na fim Da frase Você deve Evitar Também Sons Ou palavras Que nós Chamamos Palavras Lixo Ou sons Lixo Sons Lixo São as palavras Os sons Aqui Por exemplo É aí Tá Tem alguns Mais sons De lixo Que Mas Eu conheço Eu conheço Em inglês Mas Sendo americano Eu conheço Em inglês Mas Em português Eu não conheço Tantas palavras Tantas sons De lixo Mas existem Sons de lixo Que você deve Evitar Sons de lixo Basicamente Que mostram Que crianças Usam Evite Esse tipo De sons De lixo Outra coisa Que você tem Que lembrar Você tem Que também Falar Com vocabulário Depende da pessoa Que você fala Mas sempre mostrando Para a pessoa Que você fala Seu vocabulário Mais desenvolvido Do que Do que Seu alvo É importante Que você Entende Que seu vocabulário Determina Seu salário Uma pesquisa Interessante Foi feita Na Harvard University No ano passado 1998 Até eles Escreveram Um livro Sobre isso A conclusão Da pesquisa Foi que Quando O vocabulário Da pessoa É mais Evoluído Mais desenvolvido Aquela pessoa Ganha mais Ela fez uma pesquisa Entre milhares De pessoas O fato Foi bem claro Pessoas Com autoridade Usavam Vocabulário Diferente Do que pessoas Sem autoridade Então você tem Que adotar Esse 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 vocabulário Você tem que desenvolver Seu vocabulário E falar Na forma mais Correta Outra coisa Que eu vou Recomendar Para aumentar Sua habilidade De falar Sua habilidade De Falando Sobre Sobre O voz Outro elemento Que você deve Adotar É o elemento De falar Mais devagar Agora Muitas pessoas Eles tem A impressão Errada Que eles Falam devagar Que eles Já estão Falando devagar Não Apesar do fato Que você Ache que você Fala devagar Você Ainda não Fala devagar O suficiente Você tem Você tem Que lembrar Que pessoas Que falam Mais devagar São pessoas Mais controladas Pessoas Com mais Autoridade E você Pode até Ver isso Em muitos Filmes Você lembra Aquele filme Com Clint Eastwood Nos filmes De Clint Eastwood Ele quase Não fala O filme Você olha Os olhos Dele Ele joga Uma frase Aqui Frase Ali E Essas Frases São Suficientes Para Carregar O filme Só isso Não apenas Que ele Fala devagar Ele fala Pouco Lembra Isso Pessoas Com poder São pessoas Que falam Mais devagar Pessoas Sem poder São pessoas Que falam Mais rápido Por que isso Acontece Você percebeu Um vendedor Que fala Muito rápido O que você Acha Quem é a pessoa Com mais força A pessoa Que fala Mais rápido Ou a pessoa Que fala Mais devagar Por que isso Acontece Por que você Acha Que a pessoa Que fala Mais rápido É uma pessoa Com menos Poder A resposta Para isso É Que a pessoa Que fala Mais rápido É uma pessoa Que tenta Preencher O tempo Com o máximo Número de palavras Por que ele Tenta fazer isso Porque ele Tem medo Que a outra Pessoa Não vai Escutar Para ele Desde que ele Tem este medo Que a outra Pessoa Não vai Escutar Para toda Sua mensagem Ele tenta Colocar Muitas palavras No pouco espaço De tempo Mas o que ele Atinge Ele atinge Exatamente O oposto A outra Pessoa O Alvo Quando ele Está escutando Ele está Pensando Ele está Dizendo assim Hum Esta pessoa Está falando Muito rápido Ele fala Muito rápido Porque ele Acha Que eu Talvez Eu não Tenho tempo De ouvir O que ele Quero dizer Por que ele Acha isso Talvez Ele ache Isso Porque Talvez Eu Não tenho Tempo De ouvir Não quero Ouvir A ele Esta é a Mensagem Que você Tem que lembrar Quando você Fala mais rápido Você transmite Para outra Pessoa Que você Uma pessoa Inferior Falando Mais devagar Dá para você Mais força E lembre-se Que apesar Do fato Que você Acha Que você Está falando Devagar Você não Está falando Devagar O suficiente Então Vamos Resumir Mais uma vez As três Características Principais Que aumentam Nossa credibilidade Primeira característica Escuta mais Deus Deu para nós Dois orelhas E uma boca Porque nós Precisamos Escutar Duas vezes Mais do que Nós falamos Segunda Regra É Adotar O tom De voz Paternal Tom De voz Com autoridade E a terceira Regra Fala mais Devagar Fala mais Devagar Esses três Características Vão aumentar Sua credibilidade Então Vamos continuar Falando Sobre os Restos Das Características Que aumentam Nossa credibilidade E a próxima Característica É Nunca 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 Presume Que a outra Pessoa Acredita Em você Realmente Você tem Que Quando você Fala Com qualquer Pessoa Você nunca Presume Três Coisas Nunca Presume Que a outra Pessoa Acredita Das palavras Que você Está falando Nunca Presume Que a outra Pessoa Está entendendo O que você Está falando E nunca Presume Que a outra Pessoa Não Tinha Dinheiro Para pagar O que você Quer Se você Nunca Assume Estes três Coisas Você vai Dar muito Bem na sua Vida Mas nunca Nunca Presume Estes três Coisas Nunca Presume Que eles Entendem Você Porque Quantas Vezes Você Falou Alguma Coisa Para Alguém Explicou Alguma Coisa Você Presumiu Que ele Entendeu Você E Quando Você Voltou Para ver O trabalho Que você Pediu Ele Entendeu Coisa Totalmente Diferente O que Aconteceu Aqui Aquela Pessoa Não Queria Admitir Que ele Não Entendeu Quantas Vezes Acontece Que você Falou Com seu Secretário Explicou Para Ela Para Fazer Alguma Coisa Ele Tinha Vergonha Ou Ela Tinha Medo De Admitir Que Ela Não Entendeu O que Aconteceu Ela Acabou Fazendo Coisa Totalmente Errada As Pessoas Não Vão Admitir Que Eles Não Entendem Você Por Exemplo Se Você É Um Vendedor E Você Quero Vender Alguma Coisa Para Alguém E Você Está Explicando Para Seu Cliente Seu Produto Ou Serviço E Este Produto Ou Serviço Tem Uma Coisa Complicada Na Explicação Ele Não Entendeu Ele Não Vai Dizer Eu Não Entendo Isso Ele Não Vai Admitir Isso Porque As Pessoas Têm Vergonha De Fazer Isso O Que Ele Vai Dizer Exatamente Ele Vai Dizer Não Porque A Regra É Simples Cabeças Confundidas Sempre Dizem Não Lembra Isto Então Sempre Quando Alguém Está Quando Você Quer Explicar Alguma Coisa Faça Tudo Que No Seu Poder Que A Outra Pessoa Entende Você Compreensão Importantíssimo Se Ele Não Entende Ele Não Vai Admitir Isso Para Realmente Ter Certeza Que Sua Secretária Entendeu O que Você Quer Que Ela Faz Você Fala Para Ela O que Você Pode Repetir Para Me O que Eu Acabei De Dizer O que Você Entendeu Que Eu Quero De Você Ela Vai Repetir Se Ela Repetir De Uma Forma Certa Então Ela Entendeu A Segunda Coisa Que Você Nunca Presumir Nunca Presume Que As Pessoas Acreditam Em Você Quando Eu Falo Isso Você Pode Lembrar A Última Vez Quando Você Entrou Na Quando Você Pagou Alguma Coisa Quando Você Entrou No Restaurante A Pessoa Falou Para Você Mostra Para Me Seu Identidade Você Ficou Ofendido Então Quando Você Tem Que Mostrar Sua Identidade Algumas Vezes Em Alguns Lugares Porque Você Acha Que As Pessoas Não Acreditam Em Você Você Está Ofendido Por Este Motivo Nós Precisamos Lembrar Que É Natural Que As Pessoas Não Acreditam Em Nós É Natural Por Exemplo Você Quer Convencer Um De Seus Funcionários Para Para Em Vez De Trabalhar No Local Em Vez De Trabalhar No São Paulo Para Ele Trabalhar Em Gurulhos Talvez Se Você Fala Para Ele Duas Três Horas Ele Não Vai Acreditar Em Você A menos Que Ele Acredita Que Você Realmente Vai Fazer O Que Você Prometeu Para Ele Mas Não Fica Ofendido Se As Pessoas Não Acreditam Em Você Por Que Isto Acontece Porque Todo Mundo Nós Estamos Bombardeados Com Milhares De Mensagens Milhares De Mensagens Todo Dia Sobre As Coisas Que Devemos Comprar As Coisas Que Devemos Fazer As Coisas Que Devemos Acreditar Agora Acreditando Tudo Isso Pode Conduzir Um Desastro Você Não Pode Acreditar Em Todas As Coisas Então Não Fica Ofendido Se As Pessoas Não Entendem Você Persuasores A Regra Deve Ser O Seguinte Persuasores De Poder Persuasores Bom Excelentes Persuasores Tem Que Naturalmente Naturalmente Criar Uma Credibilidade Tão Forte Nas Apresentações Deles Que Para Nunca Chegar Um Ponto Onde A Outra Pessoa Está Duvidando As Palavras Do Fonte Nós Vamos Continuar No Próximo Bloco Elaborando Mais Sobre Mais Elementos Mais Características Mais Elementos Para Criar Mais Credibilidade Alguns São Fascinantes Você Vai Ver Como Você Pode Pegar Esses Elementos Um A Um E Aplicar Esses Elementos Nas Suas Apresentações Na Sua Vida E Veja Como Você Pode Começar Já Já Convencer As Pessoas Com Sua Credibilidade Até Veja